Fala pessoal, sou a Matheus Game Zoeira Curiosidades e hoje eu estou aqui para fazer uma receita com as minhas irmãs Então chega de enrolação, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o like e vamos para o vídeo Então pessoal, eu vou colocar aqui a imagem da bolachinha, em cima, na minha cara, sei lá, em algum lugar E agora a gente vai falar quanto quilo e as coisas que, os ingredientes que vão na bolacha 250 gramas de gordura vegetal, 250 gramas de açúcar e 400 gramas de farinha de trigo Ah, farinha de trigo E goiabada, que dá todo o sabor Que vai em cima e dá toda a diferença Então, vamos começar Primeiro é isso Quando a Gabi viu isso, ela achou que era cola bastão Cola bastão Ei gente, tem cores de cola bastão, de jeito, olha, fiz uma colchinha Para, olha que bonita Você tem mais um força aqui? O meio daqui todo no meu dedo Já foi, tá bom Ai, valeu produção depois o açúcar deixa aqui a falinha tá bom pode pôr mais um pouco tá bom? quase acabou e agora eu finalizo com a falinha cuidado depois tem que acabar porque a produção vai fazer algumas coisas pode pôr mais um pouco cuidado tá caindo fora pode mexer? eu vou mexer com ele que gostosinho parece a minha avó parece massinha a gente tá fazendo um ingrediente de massinha? não mas parece que vai farinha já fiz massinha na escola no primeiro ano mas precisa de água o ruim é que a gente tá em quarentena e a gente não pode ver os nossos amigos por causa da escola e a gente não sabe não meu irmão até sonhou que tava na escola só que foi um sonho meio que filme junto com o pesadelo e aí e aí e aí Música Então pessoal, é assim que tá a nossa massa aqui Mostra aí como que ficou a nossa consistência Ó gente, ela tem que ficar assim ó, sem grudar E depois que a gente amassar, você tem que deixar 15 minutos na geladeira descansando Agora a gente vai fazer a bolinha e o Matheus vai colocar a goiabada Aí a gente vai demonstrar como que é a bolinha Pode ser desse jeito ou mais redondinha Pode ser tudo isso? Aqui dentro dessa bolinha coloca a goiabada e pode amassar? Não! Não, deixa assim Aproveita, coloca lá Vou colocar aqui pra eu colocar Ó, tem que fazer o buraquinho aqui porque lá o Matheus vai colocar a goiabada aqui dentro Como que coloca assim? A minha ia ficar redondinha porque eu não consigo Como que coloca? Como que coloca? O outro não sabe nem colocar É assim mesmo? E você pode fazer com toda a sua família É muito divertido Nossa, que gigante esse, Isabela Uma elogia que é pequeno, outra elogia que é grande Mamute? Música 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 A goiabada, gente, você tem que colocar no seu microondas por um minuto Pra derreter É, pra derreter Então, gente, tá ficando assim nossos negócios Eu sei que tá meio feio Não tá feio A produção me colocou muito Porque ela disse que fica crocante e gostoso Música Então, pessoal, a gente tá voltando com nossos biscoitinhos Ou vamos dizer, bolachinhos Então, o resultado foi esse, ó Fica meio... Farelentinho, mas O ponto você deixa no seu forno Mas dependendo do seu forno como que é É você deixar umas... De 20 a 25 minutos Por aí E fica assim, ó, durinha Ela esfarela muito mesmo Mas, ó E não precisa esperar ela corar, tá, gente? Ela é branquinha assim mesmo Tem esse aqui gigante, né? Que é essa menina que fez Olha o tamanho Quem vai começar? Hum... Muito bom Hum... Aprovado Aprovado Se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse de 0 a 10 Eu daria... 20 Não Eu faria 15 Mas, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Dá uma... Tira a dona de like Então, obrigado por assistir Prepare suas mãozinhas sujas De... De bolachinha E... Faz... Boa!